A partir da próxima segunda-feira, o Tesouro Nacional terá uma nova modalidade de investimento. As pessoas poderão comprar títulos da dívida pública e escolher quando vão começar a receber os rendimentos, como uma aposentadoria. O Renda Mais foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional em parceria com a Previdência e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. É mais um investimento em títulos da dívida pública. Quem compra esses ativos de renda fixa faz um empréstimo ao governo federal. Este educador financeiro explica que essa nova aplicação vai funcionar como um complemento da aposentadoria com limite de prazo. Com um depósito mínimo de R$ 30,00 por mês, os contratos poderão ser de até 40 anos e o saldo será pago em 20 anos, com 240 parcelas corrigidas pela inflação e mais 6% ao ano. É um título atrelado ao IPCA, que é a nossa inflação. Então, você fazendo esses aportes durante esse tempo até dar o vencimento, você não perde o poder de compra e isso é muito importante. Com a taxa de 6% ao ano garantida e uma inflação de 5,79%, como a registrada no ano passado, por exemplo, quem investir a partir de agora R$ 119,00 por mês no Renda Mais durante 40 anos, ao final do contrato vai receber durante 20 anos, o equivalente a R$ 5.000,00 por mês. Para os especialistas, a garantia de que o rendimento do valor depositado será pago pelo Tesouro Nacional é uma segurança para o investidor. Mas há desvantagens em relação a outras aplicações. A previdência privada você paga 10% de imposto em cima dela e o mínimo que você paga a partir de dois anos são 15%. A Adriane é escritora e já investe em outros títulos do Tesouro Direto. Ao saber da nova opção, se interessou e pretende pôr um dinheirinho nessa aplicação também. Além de ser fácil, eu acho também que é uma forma muito boa para me planejar e saber exatamente quanto eu vou receber daqui 20 anos, por exemplo.